Olá galerinha de YouTube, beleza? Aqui é o Leonardo e hoje eu vou mostrar o meu novo Hug Hug amarelo que eu ganhei hoje. Ó, naquele vídeo lá do... você tem no teiga, né? Que eu fiz. Vocês só viram esse daqui, ó. Esse daqui e esse... Amarelo, que é esse daqui. Você pode ver, ó. Que... Tá pegando isso. Hum, quero de novo, hum. É. Mas galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau.